Fala galera do compartilho aí, tudo bem com vocês? No último vídeo aí, né, a gente parou aqui nessa fase e foi difícil pra caramba, né? Vocês viram que eu morri várias vezes lá, caído pelo terraço lá e tive que recomeçar de novo e esqueci item, voltei atrás, aquela coisa toda. E como falei pra vocês, né, esse jogo aqui é bem complexo, cara, bem complexo mesmo, assim, inacreditável. No começo ele vai dando aquela chance de que ele é bem facinho, aí depois a gente vai, ele vai apelando, ele vai apelando, ele vai apelando, fechando o cerco até a gente ficar sem nada. Aí perdi itens, né, quando eu tenho que derrubar algum personagem mais difícil, né, um boss mais difícil, é complicado. E é isso aí, galera. Essa é a característica do jogo. Então vamos lá, né, vamos pra aí agora, pra essa continuação aí, que eu acredito que já estamos chegando no final já. Mas como eu falei pra vocês, né, esse jogo é cheio de surpresa, então vamos ver. Vamos lá. Comecei na hora do fight aqui já. Vamos ver como é que vai ser essa próxima parte aqui, né. Tem limpezão, né. Aqui acho que é uma igreja, né, é um museu, ó. Vamos lá. Aqui é um museu de história natural. Então vamos lá, vamos ver o que a gente encontra aqui. Ó, tem até um dinossauro aqui, ó. Encontrado um dinossauro. Aqui. Museu de história... Ah, tá. Só o cartão esse. Tem um dinossauro aqui, ó. Ah, não. Daqui foi onde eu vim, né. É pra frente. É a recepção aqui, ó. Cadê a recepcionista? Ah, a recepção tá comendo. Cheguei na hora da janta. E pelo jeito é costela. Vamos ver aqui. E... 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é que eu não estou enxergando aqui? Será que é aqui? O que é que eu estou enxergando? O que é que eu estou enxergando? O que é que eu estou enxergando aqui? 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 Aqui não tem nada. O que é que eu estou enxergando aqui? Ah, tem uma porta aqui. Aqui, está aqui. Ah, meu Deus do céu. Não ia achar nunca. O que é que eu estou enxergando aqui? E aí? O que é que eu estou enxergando aqui? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra cá, é? Passível, hein, colega. Ok, isso. Receba-lhe. Eita, Goiás. Mas como é que eu vim parar aqui mesmo? Eu corri tão rápido pra tanto lugar que não sei nem como eu vim chegar aqui. Tá, ali pegou fogo. Ah, que demoliu, né? Eu vim daqui, não foi? O elevador era pra onde? Pra lá, né? Ah não, abriu a porta aqui. Aqui é uma porta, não era... Não era o elevador, aí foi ele que pegou fogo. Ah, agora entendi. O que é isso? Ah não! Quase que ele pegou. Tá, mas eu não fui ali antes. Ah, isso que dá agonia. É que eu vou num canto e ainda não fui no outro. Ah, eu não sei se é pra isso, né? Pra não ir. Ah, que era só pegar o life aqui, ó. Menos mal. Menos mal. Ah, tá louco o cachoeiro? Aquele save maroto, né? Meu... Analógico tá ruim, ó. Vai, levanta! Vai, levanta! 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 Hum! Cê vai! Vim, esse motor tá vindo da onde? Vim, esse motor tá vindo da onde? Vim, esse motor tá vindo da onde? Cê vai, tem que fazer um motor. Vim, esse motor tá vindo da onde? Não vai, não vai. Vim, esse motor tá vindo da onde? Olha só quem que tá vindo. Vim ali agora. Ai, caramba! Ai, pega! Tá doida, sai fora! Ai, caramba! Ai, pega! Tá doida, sai fora! Agora eu vou pra lá, né? Eu vim daqui... Eu ia pra lá, fui pra ali... Vim pra cá, né? Ou não? É, agora eu vou pra cá. Eita, o rato! Tá doido? Vai ser uma cutícula, velho! Tá doido, velho! Se vem... Eita, tá bom, hein? Eita, tá bom, hein? Vai, tá doido! Vai, vai! 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 Vai, vai! É, duas. Meu Deus, não deixa não, não deixa não. Ei, filho da mãe. Nossa. Claro que ele te derruba. Claro que ele te derruba. Não tem uma bolsa de sangue aqui. Tem. Ei, tá. Demais. Não tem uma bolsa. Deixa eu fazer um save daqui, né? Pra lá, né? Tem que ir? Tem que ir pra lá, pra frente. É, pra cá mesmo. Eita, eita! Cuidado! Pegar, te derruba. Pegar, te derruba. E aí, onde eu vou primeiro? Pra lá ou pra cá? Vou enfrentar logo ela ali. E aí, e aí? O que é isso? Ah, ela esconde um corredor. E lá no dinossauro eu vou dar uma volta... peraí. Ai! Não tem dois golpes não, é só um. Ah! 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 Tchau. E aqui é outro corredor, né? Não, peraí. Tem que voltar lá naquela lá. Aqui, né? Sinceramente, onde é que eu tô agora? Tá, eu vim pra... Tava aqui. Né? É que ele foi o corredor que eu não fui. E vai pra onde isso aqui, criatura? Ah, tá. É o lado de Kai. Só dei a volta. Tá, então vamo lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vacilou. Deixa ela entrar em cima de mim. Ah! E aí? E aí? Agora eu vou piscar o Life lá, né? Já que ela... Deu dano em mim. E aí? E aí? E aí? Tem que descer ou tem que pular? E? Ah, ta ai, pronto. Coisinha perdida ali ó. Ah não. Não, deixa perdida ali não. Ah, ta ai. Ah, ta ai. Deixa eu ver se você fala o leiru que, senão ele me arrepenta. Ah, ta ai. 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 Galera, compartilha, deixa o like ai. E se inscreve no nosso canal galera, pra gente trazer novidades ai, beleza? Eita, vou ter que ir lá na torre aí, filó. Achei uma chave, mano. Subi de novo, né? Tchau. 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 Nossa, já era. Tem que descer então, né? Não tem a chave. Tem alguma porta aqui que eu não vi? Não, não tem nenhuma porta aqui não. É voltando mesmo então. É isso aí, pra lá. Descendo, não tem como abrir nada. Aqui precisa da outra chave. Não tem um elo, daí descendo. Ué? Ah tá, é pra cá. Tem uma chave aqui, alguma porta que eu não tô vendo. Não. Não. Achei. Acho que achei. 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 Ah tá ali, é chato. Como é que eu subo ali? É. Achei. 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 Eu vou subir ali em cima Tem que subir nele aqui, tem que derrubar ele Como é que é? Tem que subir alguma coisa aqui para subir lá Agora eu vou subir ali Estranho Vai para cá, né? Não, eu vim daqui Eu já estou falando, já me perdi Eu vou para cá Eu vou para lá Eu vou para lá Eu vou para lá Eu vou para lá Essa porta aqui que eu não abri, né? Ah tá, vai dar lá em cima, né? Vou fazer um savezinho aqui, né? Não se aquece Eu vou para lá Vamos lá. Vamos lá. Eita, quase que eu caio. Vamos lá. 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 O que é isso aqui? O que é isso? Achei a chave dourada e deixei um monte de coisa para trás. A missão é grande aqui. Eu vou voltar. Depois eu venho aqui. Eu vou buscar as coisas para trás. Achei um monte de coisa para trás. Aqui era o começo. Aqui era o começo. Eita Goiás. Tem que andar agora. O que é isso? Caramba. Eu peguei lá no comecinho mesmo. E aí mais para frente. Eu peguei lá no comecinho mesmo. Eu peguei lá no comecinho mesmo. Eita. Eita. Eu peguei lá no comecinho. Ótimo. Parabéns. Eu peguei lá no comecinho mesmo. Eu peguei lá no comecinho. Eu peguei lá no comecinho mesmo. Eu peguei lá no comecinho. Eu peguei lá no comecinho. Eu peguei lá no comecinho mesmo. Eu peguei lá no comecinho mesmo. Eu peguei lá no comecinho mesmo, o que é isso? Tem live aqui também que eu deixei. Aqui é lá do... Aí eu não deixei nada pra trás não aqui. Vambora então. Agora sim. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Aqui é o começo do começo. Toma muito cuidado aqui. Tchau. Tchau. E aí Sobe que é dura Como é que eu vou saltar ali? Vou ter que soltar aqui no visto e pôr lá E aí 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 Escondido aqui ó Os negócios fundido aqui Vamos lá Sobe aí Acho que vou ter que subir aqui né Mais life né Vou deixar aqui caso eu precise voltar né Se eu voltar Ai Fala sério Eu vou ter que andar por cima mesmo Ai meu Deus do céu Por aqui que eu vou ter que ir Ali eu vim né Tem que ir aqui então Ui É isso mesmo É pra cá Tesourão Ai meu Deus Faz essa mulher Quando pega pra bater Ela bate ó Ela dá três golpes seguidos Mais um save pra gente Mais um save pra gente Tchau 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 Meio um susto Tchau 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 Meu Deus, cara chato! Hum? Vamos sair fora, tu? Tá doido, é? Peguei um apê do primeiro lá. Ah, fala sério, eu vou ficar nessa agora? Calma, calma, muita calma nessa hora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Maria! Como é que eu vou derrotar isso? Como é que eu vou chegar ali? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Entendi! Como é que eu chego lá agora? Tchau, tchau! 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 Vou chegar lá agora. Sim, colega! Vai virar espaguete Pronto E aí, como é que eu abro aqui? O que é que está faltando aqui? Ele morreu? Ah, tá Não sei se era isso que faltava Mas acho que é E aí, como é que está faltando aqui? Já tem uma esperando ali Não vou perder tempo com ele não Muito chato, cara E agora? Tem rato, tem alguém passando Não, pego agora não Eu tenho que dar a volta ou posso só abrir? Eu acho que é que está faltando E aí, como é que está faltando aqui? E aí, como é que está faltando aqui? E aí, como é que está faltando aqui? Acho que para cá não tem mais nada Não sei mesmo Não tem mais nada não Vamos lá para o outro lado agora do corredor Já vim para cá Já vim para cá Já abri aqui o Coisa aqui que tinha que abrir E para lá mesmo É, já abri aqui o Nossa, são duas E aí, já abri aqui o que está faltando aqui E aí, já abri aqui o que está faltando aqui E aí, já abri aqui Já abri aqui... Já abri aqui o que está faltando aqui E aí, já abri 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 aqui Não dá dois golpes, é só um golpe. Agora é dois golpes. Agora é dois golpes. E agora eu vim dali, né? Tem aquela porta e tem aquele corredor, então vamos no corredor. Acho que eu peguei o save game que eu nem vi. Não. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Corre, negão. Eita, Goiás. Tem um diferente ali. Receba ali então. Corre. Perna para o que a gente quer. Eita, Goiás e agora, e agora, e agora? Pelo amor de Deus. Vai ter que correr, filho. Vai pagar a cera. Pensando no motorista doido. Ah, tem um ai dentro. Minha nossa. Caramba. Se vai ele e o monstro junto. Eita, Goiás. Eita, Goiás. Eita, Goiás. Eita, Goiás. A buzina do carro. Caramba, pelo amor de Deus. Eu tô no cemitério, né? Eu acho. Bom, o carro era de funerária, né? Chegou a Honda. Chegou a Honda. Guarda ele. Ah, esse cara é chato. Que me empurrar com o que, macho? Tu perdeu os braços? Eita. Eita. afe maria mais gente calma o controle desconectou o controle desconectou fala sério esse controle tá ruim pra caramba vamos voltar à normalidade o o o cheiroz metem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não é dois, é só um. Tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Galera, se inscreve aí, deixa o like, tá? Compartilha pra que o nosso canal fortaleça aí. Oxe, calma, macho. Onde é que tu tá indo? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, merda, lá vem. Ah, pegou. Nossa senhora. Eu acredito que eu fiquei parado. Continui, né? De novo? Ah, o analógico do meu controle quebrou e fica ruim agora para direcionar. Para, macho. O que tem que entrar aqui? Esqueci uma chave, eu não achei essa chave. A chave deve estar numa do estúmulo aqui agora. E agora? Onde é que está essa chave? Onde é que está? Uma dessas capelas aqui deve ter alguma porta secreta aqui. Ok. Mas olha, deve estar nos hidrantes. Deve estar nos hidrantes a chave. Tem que pegar desde o começo lá, agora eu não quebrei nenhum hidrante não. Opa, aqui atrás, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Olha aqui, tá? Nossa, cheio de vida aqui e eu vacilei lá, perdi os itens tudinho. E agora, onde é que está essa chave, pode estar nos hidrante mesmo, quebrei esse hidrante aí. Olha só que... Onde é que está, escondido? Tem que vasculhar tudo aqui, cara. Pronto, achei a chave. Onde é que está, escondido? O hidrante ali, olha. Ela só tem quebrado. Onde é que está, escondido? Onde é que está, escondido? Onde é que está, escondido? Onde é que está? Onde é que está, escondido? Onde é que está, escondido? Onde é que está, escondido? Onde é que está. Onde é que está, escondido? Onde é que está, escondido? Onde é que está, escondido, escondido? Onde é que está, escondido? O que é isso aqui? Essa mulher tem tiquilo aqui. O que é isso? O que é isso? Muita gente pra enfrentar, ó. Se eu usei a chave pra cá, então deixa eu ir pra ali pra ver o que vai dar. Eita... 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 Não, é pra lá mesmo. Não, meu Deus, já me perdi. Ah, nossa, é do outro lado mesmo. É pra lá mesmo. Não, cara, eu tô voltando. Meu Deus do céu, bicho. É, é pra cá. É ali, eu entrei, aí fiquei indeciso se era pra lá ou pra cá. Aí fui pra lá. Não, é pra cá. Soltar ali. Subir a escada. Ah, não, a chave é ali em cima. Ah, não. Ótimo, perfeito Deixei o live pra trás Deixei o live pra trás Não tem como pegar mais Aff, quem é isso? Minha nossa Tira dele Pronto Não vou esperar ele fazer cerimônia não Não tem como pegar mais O pedaço da roupa da Bracha Deixei 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 Amém. Amém. Ajuda, controle, ajuda. Para de ficar travando no caminho. Ai, ai. Tchau. E aí que tá ali dentro da própria equipe fora. Tá lá se vem... Como é que enfrenta isso? Eu vou tentar aqui Eu vou tentar aqui Tá escapando Ai, filha da mãe Nossa Tem outro ali me esperando Vai brigar com ele ali Se eu perder like eu volto aí Tá difícil Tá difícil Vamos, vamos Vamos, vamos Meu Deus, levanta Não acredito nisso, cara Peraí que eu fiz aqui Peraí que eu fiz aqui Fala sério, cara Fala sério, cara Eu tenho que ir pra onde agora? Eu tava tão longe que eu não sei nem pra onde é que eu tenho que ir É, me deu uma surra É, me deu uma surra Toca Fala 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 т Ah, entendi como é que briga com ela. 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 Entendi como é que briga com ela 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 briga. Entendi como é que briga com ela briga com ela briga com ela briga. Entendi como é que briga com ela 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 briga De novo? Ah não, vou ter que fazer um servigame lá... Lá perto. Ele lá deve ser o boss, só pode. Ele lá deve ser o boss. E aí, como é que eu parei aí? Volta. Ele lá deve ser o boss. 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 Mas vamos nós. Vamos lá. Ai, de novo. Não, tá de graça. Levanta, macho. Levanta. Levanta. Vai ter que dar pressão. Não cai. Fala sério. Rapaz, esse bichinho complicado é esse. Não pode deixar ele ficar perto, não. Não deixa ele ficar perto, senão ele pega. Ai, eu falei. Nossa, vai encher o saco agora. Nossa. Tá velão mesmo, hein, filha da mãe. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Tá. Vamos usar a estratégia aqui. Vamos lá. 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 Cala a boca, filha da mão. Ai, não, para, de novo. Morri. Não estou querendo alguma coisa. Ainda uma namora agora. É rápido para caramba. Ai, filha da mãe. Tem que ir batendo até ele quebrar o troço. Tá doido. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Nossa, não acertei um golpe. É difícil. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Cadê o golpe que é para quebrar a espada? Tá difícil. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos usar a estratégia. O que significa estratégia? Vamos lá. Ai, fala sério. Vamos lá. Ah! Ah! O que é isso? Tá, agora é uma porrada, né? Ah, mano, fala sério, levanta, levanta! Meu Deus do céu, bicho! Amacioto! Ah, eu esqueço que ele vai dar esse golpe! Não me engana! Pelo jeito ele é um cavaleiro, né? Que ele fica animado quando ele dá um golpe! Percebe-se que ele é um cavaleiro mesmo, né? Eu sei! E aí? O que é isso? 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 Sim, colega. É que eu parei. Tá de brincadeira comigo, né? Onde é que eu tô aqui, pelo amor de Deus? Eu não tava no 18? O controle tá bagunçando as minhas coisas aqui já, ó. Eu tô no cemitério. Cadê o cemitério aqui, pelo amor de Deus? Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo, não tá, não? Vou ter que ir. Sair do jogo. Vai lá no save, lá no último save. Crowley foi sempre um passo longe. Em todos os que eu fui, sua influência evil foi manifestada. Feando que a Rachel poderia sofrer o mesmo sucesso que eu. Agora tá aqui, eu vou ter que fazer outro carregamento de novo. Cadê a posição do estado? Deixa eu ver aqui. 2, 2, 3... Sendo 24 agora. Vamos lá. Claro, eu não estou conseguindo fazer a sequência. Não estou conseguindo fazer a sequência. Faz a sequência, criatura. Cara, estou errando demais a sequência. Não estou conseguindo fazer a sequência. Não estou conseguindo fazer a sequência. Entrei na paranoia agora que eu não consigo mais fazer o volto. Eita! Retrocedi agora. Retrocedi agora. Retrocedi as meiasma pré-cats! Eita também! Retrocedi agora. Retrocedi agora com muita re nave. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu não estou conseguindo fazer a sequência Não estou conseguindo fazer a sequência Mas o meu controle não está ajudando Olha Trave legal aqui agora E aí 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 Caraca bicho E aí E aí Meu Deus Cara E aí E aí E aí E aí E aí Travei, travei, travei mesmo. Fala, minha Nossa Senhora! Fala, minha Nossa Senhora! Eu não estou precisando acertar os golpes, cara. Desculpa, mas eu vou ter que... Vai lá! Cara, que pisa que eu estou levando aqui, bicho. Sim, colega! Essa mulher virou sapirico mesmo agora. Eu não estou levando aqui. Estou passando vergonha agora, não acredito não. Eu não estou levando aqui. Eu não estou levando aqui. Eu não estou levando aqui. Que diabos que está acontecendo, mano? Está doido, né? Estou tentando bater na mulher aqui e está pulando. Eu não sei o que está acontecendo, não. Pronto! Mulher doido! Por favor! Ah, não, cara. O controle está foda. Está travando aqui, hein? Eu não estou levando aqui. Eu não estou levando aqui. É, galera. Vou parar por aqui porque eu vou ter que arrumar meu controle, que está embaçado. Não estou conseguindo continuar. Olha o que está acontecendo. Era 24 a posição, né? Eu não estou levando aqui. ele tá se mexendo direto sozinho aí eu não consigo bater sinceramente vou parar por aqui galera até o próximo vídeo beleza falou E aí